Vamos começar, gente, falando de futebol, mas de uma forma diferente. Nós vamos conhecer o Alexandro Vitor. Ele é atleta de futebol, mas não é futebol, não. Qual é o futebol que ele é atleta, Elisa? Ele é atleta de freestyle. Freestyle! Já ouviu falar? Eu já ouvi falar de freestyle. É isso aí, então você confere na nossa reportagem. Você já ouviu falar em futebol freestyle? Bem diferente do futebol de campo, no freestyle o desafio vai além de acertar o gol. Disso, o Alexandro Vitor entende bem. O futebol freestyle e o futebol, apesar do pessoal às vezes confundir, são modalidades totalmente diferentes. Futebol freestyle consiste em fazer acrobacias com uma bola de futebol. Você equilibra a bola em várias partes do corpo, nuca, ombro. Coxa e o futebol, né, convencional, como todos conhecem, você é uma prática em conjunto. Conhecido como Alexandro Freestyle, ele pratica a modalidade há 16 anos e encerrou 2020 batendo um recorde. Eu comecei a modalidade em Ribeirão Vermelho. Quando adolescente, né, eu tinha um hábito de ir para o campo, ficar batendo bola com meus amigos, e eu já tinha uma habilidade diferenciada, né, de fazer embaixadinhas. E sempre eu chegava antes, né, ali no campo, e ficava fazendo aquela brincadeira, né, fazendo embaixadinhas. Eu equilibrava a bola em várias partes do corpo. E a partir de 2005, que eu vim numa maior divulgação da modalidade, né. E atualmente, eu bati um recorde, né, brasileiro, que eu ainda tenho que registrar no ranking Brasil, da maior dominada, feito com uma bola de futebol. São 36 metros de altura, cerca de 12 andares, e foi feito numa cidade vizinha aqui, Arábaras, Nepomuceno. O Alexandre é de Lavras, no sul de Minas, e ele aproveita a facilidade com o esporte para fazer o bem. Ele ajuda a região onde mora com o desafio de embaixadinhas. As Embaixadinhas Solidárias é um projeto que eu já comecei há algum tempo. Eu faço algumas ações, né, pelas redes sociais, de alguns desafios. Eu faço gol, gol de efeito, alguns anjos diferenciados, e no intuito de estar arrecadando alimentos para ajudar famílias carentes. Essa ação que eu vou fazer agora, dia 6 de fevereiro, vai ser tentar descer o máximo possível de andares, fazendo embaixadinhas, e um prédio aqui em Arábaras, e com isso eu vou arrecadar alimentos para poder ajudar famílias carentes. O prédio lá tem 10 andares, né, então eu vou tentar descer pela escada, fazer o máximo possível de embaixadinhas, descer degrau por degrau, e vamos ver, né, se eu vou ter sucesso nesse desafio. Estou treinando bastante, e eu espero arrecadar bastante alimentos para poder ajudar muitas famílias que estão passando necessidades, esse momento que a gente está tendo aí, né. É, é boa, é você encarar, pessoal? Ah, eu não dou conta disso, não. É, acho que o mais que a gente faz é quebrar as lâmpadas. Pois é, a TV é quebrar... Vamos mexer com isso, não. É isso aí, foi muito bacana, né, esse desafio de embaixadinhas vai acontecer no dia 6 de fevereiro, a partir das 8h30 da manhã, e será transmitido nas redes sociais do Alexandro, né. É só você conferir lá, então, as redes sociais. Está aqui, né, na sua tela, o facebook.com.alexandrovitor, e você confere, então, essas embaixadinhas, né, Boi?